Caramelo, vamos de carona mais em van Cícero Ivan aqui, no fit uno deles É, ele tá olhando, lá está o caramelo Aí, vamos de carona aqui mais Cícero Ivan no carro Logo cedo, mais um dia de trabalho Mais um dia de luta, batalha Caramelo e pretinha Lá vai pretinho, caramelo Caramelo, pretinha Vamos embora